Boa noite, caros telespectadores. Se você veio até aqui, é porque você está procurando desgraça. Então hoje tem desgraça da boa. Começando pelo simples fato que estamos destruindo nosso país, minha gente. Nossas florestas estão sendo exterminadas. Sem floresta, todo o ciclo da água vira do avesso e a água começa a faltar. E pra que toda essa devastação, Catena? Pra plantar um monte de transgênico empanturrado de veneno que depois vem tudo pra gente. Nossas maiores riquezas estão indo pro saco e a preço de banana. Isto sim é uma vergonha. Tudo isso em nome de uma economia e de um progresso que não fazem sentido nenhum. Temos cada vez mais coisas, mas somos cada vez mais miseráveis. É prozaquinho pra acordar, ribotriozinho pra dormir. Eu mesmo tomei o meu hoje. E olha como eu emano felicidade. Da educação nem se fala, né? Mas se fala sim, meu amigo. Nossa amiga Raquel Cheirazuda tem um comentário a fazer pra vocês. Pois é, Catena. Nossas crianças são jogadas em escolas de muro alto e pouco verde. É lá que a gente passa 12 anos da nossa vida aprendendo coisas que a gente nem vê sentido no dia a dia. Nosso método de ensino tá muito ultrapassado. E os professores? Super sobrecarregados e mal pagos. No final, ninguém se questiona nada. E acabamos reproduzindo mais do mesmo. É com você, Catena. É, meus amigos. Estamos no caminho da perdição. Descendo com o capeta. Estamos condenados, jovens e mulheres de bem. Nosso país está no pico. Estamos perdidos. A gente precisa sair daqui agora. O que restará para nós? É, é verdade que nossa situação não tá das melhores. E que nesse exato momento já tem muita gente pagando bem caro pelos discutes da humanidade. Mas será que não existe solução? Pensando nesse cenário que todos nós fazemos parte, eu e o Guto tivemos uma ideia. Por que não buscamos alternativas que visam criar novas realidades, mais preocupadas com um desenvolvimento realmente sustentável? Por que não vamos atrás de quem já está fazendo e vemos o que eles têm para nos contar? Tem muita gente boa pelo Brasilzão afora procurando alternativas para que a nossa situação individual e coletiva melhore. Foi daí que surgiu a ideia do nosso projeto Por Que Não? Partiremos em uma viagem por todo o território brasileiro, a bordo de nosso carro-casa, conhecendo pessoas e projetos que apresentam alternativas em diversos campos de atuação. Pessoas que estão tomando consciência de que tudo está conectado e trabalhando para uma realidade mais justa, amorosa e verdadeira. Compartilharemos tudo abertamente em nossas redes sociais e nosso site. Ideias, técnicas, tecnologias, tudo aberto para uso livre. Pelo nosso caminho já encontramos pessoas e trabalhos magníficos. Como o Djalma e o Cláudio, que buscam novas formas de convívio sustentável no espaço urbano. Ou a Cláudia, que fomenta a criação de hortas urbanas e o debate sobre a água. Como a Amanda, o Orlando e a Kátia, que trabalham por uma educação formadora de cidadãos, questionadores conscientes e ativos. E o Dr. Fernando, que ao invés de tratar doenças com remédios, traz a cura aproximando seus pacientes da natureza e do sentido de suas vidas. Como o Iberê e o João, que buscam nas plantas alternativas para os remédios. A Ellen, que repense o modo como lidamos com nossos alimentos. E o Augustin, que cria novas tecnologias acessíveis e sustentáveis. Mas o fato é que queremos continuar conhecendo e compartilhando muitas outras iniciativas. Mas para essa pesquisa itinerante se tornar realidade, nós precisamos da sua ajuda. Por isso esse chamado, para te convidar a cara habitante terrestre preocupada com o presente e com o futuro dos nossos, a nos ajudar financeiramente e a compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas nas redes sociais. Essa campanha é tudo ou nada. Ou seja, se não alcançarmos a meta, não tem viagem, não tem pesquisa, não tem um monte de informação legal para todo mundo, e você recebe seu dinheiro de volta. E a gente chora. A gente precisa buscar alternativas. Perceber que um outro mundo é realmente possível. Acesse esse link aqui em cima e ajuda essa pesquisa para que a gente possa continuar compartilhando novas possibilidades de ação para o futuro melhor e com muito mais amor. Estamos no Bico do Urubu!